E agora para Ilanduga, estamos aqui fotografando o rio, andando dentro do Igarapé, e é isso aí, começo do ano é assim, vamos lá, não é amor? É. Fala turma do Manaus Selvagem, a gente estava revirando os troncos aqui, estamos na região de Iranduba, município de Iranduba, perto de Manaus, depois da ponte, atravessando o Rio Negro, e encontramos um peixe que respira fora d'água, esse peixe pode morrer afogado também, é um peixe, dá uma mostrada nesse cara aqui. Olha o movimento dele, parece uma cobra, é um peixe, não é cobra, não é anfíbio, não é minhoca, que vai respirar usando a faringe, isso mesmo, ele vai ter uma série de vasos ali que vão absorver oxigênio na garganta desse peixe, né? Ou seja, durante o período de seca dos rios aqui da Amazônia, eles baixam, e esse peixe se enterra em galerias, em túneis, assim como a piramboia também, e passa um período assim, do jeito que ele está aqui. A gente acabou encontrando, uma sorte, esse aqui é um juvenil ainda, um animal que pode chegar aproximadamente um metro, muito legal, muita gente se assusta, pensando ser também o furaque, que é o nosso peixe elétrico, mas não é. Não dá choque, olha só, não dá choque, não machuca, não morde, não tem veneno, você não precisa matar, você não precisa querer bater nele. É um peixe, assim como os outros peixes que temos aqui no Rio Amazonas, mais um peixe inofensivo, um pouco assustador pela forma de cobra, né? Mais um cara super do bem, um cara que faz um processo diferente dos outros peixes, como eu falei pra vocês. Esse fator dele ficar enterrado durante um tempo chama-se estivação, estivação ou sono de verão, parecido com o que os ursos fazem, com o que alguns outros animais fazem também na América do Norte, em climas frios. Esse processo de estivação, assim como a hibernação, é um processo onde o corpo do animal vai baixar um pouco o sistema fisiológico dele, circulação sanguínea, tudo, 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 vai baixar um pouco mais e ele vai continuar meio que dormindo, por isso que chama também de sono de verão. Vai ficar meio dormente, até que as condições climáticas, as condições do ambiente melhorem, sejam mais favoráveis pra que a vida dele prossiga, né? É um animal pequeno ainda, tem o que? Uns 40 centímetros? 30, 40 centímetros, ó, olha o detalhe. Muito legal, né? Pode ser um pouco mais claro, um pouco mais escuro também. Animal com ampla distribuição no Brasil, animal usado também como isca em alguns lugares, animal que algumas pessoas comem em algumas regiões, e outras regiões aqui, como aqui, as pessoas evitam por realmente acharem que é um animal potencialmente perigoso. Olha que legal isso aqui, ele inchou o papo. Quando ele tá tomando ar, ele enche isso aqui, essa parte do papo. É, fica muito grande, como se fosse um buchichudo, né? E aí nesse processo ele vai absorver pela cavidade oral, que vai funcionar como se fosse um pulmão. Vai ter vários vasos sanguíneos aqui, na parte do papo, que vão, ó, inchou. Nesse processo aqui, tá ocorrendo o quê? A parede do tecido da faringe tá absorvendo oxigênio e transferindo pro corpo, né? Pra outras células do corpo, pra ele continuar a vida dele. Ele respira fora d'água, ou seja, é um peixe que tem essa adaptação, às vezes até pra se locomover de igarapés como esse, que vão secando, até lagos um pouco maiores, pra poder continuar a vida e sobreviver a mais uma seca. A mais um ano de seca e cheia aqui na bacia amazônica. E aí, vamos soltar o cara de volta na água, né? Vai lá, moçonzinho. Movimento de serpente, né? Não vai ter nadadeiras aqui do lado, peitoral, pélvica nenhum. Só que é o Dal, que se junta e, opa, foi, nadou. Vai, 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 vai. Ele segue a vida dele normal. Esse é um sum, um peixe totalmente adaptado pra vida aqui na Amazônia. Eu sou o Rodrigo Dal e esse é o Manaus selvagem.